Olá pessoal, sou eu outra vez, e este é o segundo update. Era só para dizer que já tenho a lista de dobradores feita, já tenho tudo feito, já comecei a receber falas, e como podem ver, já comecei a editar o áudio. Eu ainda não fiz as minhas falas, já recebi as falas de duas pessoas, eu ainda não fiz as minhas porque eu ando mal da garganta, e pronto, assim que tiver melhor vou fazer as minhas falas para o Kirito e para outra personagem que eu vou fazer. Faltam também receber outras falas, mas depois de eu ter isso tudo feito, vou começar a editar a sério. Por isso, era só isso. Fiquem bem, e até à próxima.